O número de mortos na Espanha por covid-19 ultrapassou a marca de 4 mil, mas caiu 19% nas últimas 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde do país europeu, a pandemia de coronavírus provocou mais 655 mortes. Na véspera, o balanço foi de 738 óbitos. No total, 4.089 pessoas perderam a vida na Espanha até amanhã desta quinta-feira. A nação europeia é a segunda no mundo com mais mortes provocadas pelo coronavírus, atrás apenas da Itália e à frente da China, onde a pandemia teve início. Metade das mortes aconteceu na região de Madri, a mais afetada. Os novos casos confirmados desta quinta são 8.578, 18% a mais do que na quarta-feira. O Irã, outro país muito afetado pela doença, anunciou 157 mortes em 24 horas, provocadas pelo covid-19. O número eleva o total de óbitos para 2.234.